Fala molecada, seja bem vindo a mais um vídeo do meu canal, Igor Ribeiro aí Pra você que não é inscrito, se inscreve, deixa o like pra nós aí E galera, é o seguinte, hoje eu tô num vídeo diferente aqui Eu falei pra vocês que eu ia fazer algumas... Dar alguns olhês, procurar umas peças pro Santanão E eu tô num lugar aqui que eu vim sem querer com o Marcio aqui E acabei achando uma peça que eu queria Olha lá, vou mostrar o que é O que nós vamos colocar no Santana Olha lá Mas quem me acompanha Sabe que lá no Santana eu ando com... Eu ando com surf Ô, fala aí, mano, qual que é as condições aqui pra mim pegar o volante? Pra comprar o volante tem que trazer o da surf Pra não quebrar ele e arrastar Pra ninguém mais colocar essa bosta no carro Você vai deixar eu dar uma martelada nele também? Vai ser o primeiro Então firmeza, ó, acabei de pegar o volante aqui, vou pagar eles E como combinado, o que ele fez comigo aqui Nós vai meter a marreta no volante Firmeza, então Ô, Marcio Fala aí, o que ele vai fazer com o volante aí? Vai tacar lá de cima do tealho e vai ter a marreta Então firmeza, então Ó, toda vez que eu levo alguém pra andar de cor, o que é que acontece? Ó, origem, dá um zóio Vê o que você fala desse Só que tem que quebrar o meu... Tem que quebrar aquele da surf, o cara, filho Ele queria mais, na realidade Tá novinho, outro origem, né, mano? Onde vocês acharam isso aqui? Não, é pendurado lá no teto Tá pendurado lá no teto Mano, eu cheguei, eu bati o zóio e outro Nada de defeitinho, tá ligado? Zero, tipo assim Tem, mas Vai mudar a pegada lá, né? Bem melhor pra dirigir no sapato Oi, daí, mano Uh, mano, é o Alisson, né? E aí, cara? Mano, é o Atlantinha? Pô, velho, eu conheci ele, mano É verdade Você tinha o golzinho enquadrado, né? Você vendeu o golzinho? Fui embora, velho Fui embora Que massa, mano Não, louco, faz dia que eu tô vendo esse carro aqui Eu não sabia que era o seu, velho Que massa Aí, ó Tem que ficar mais de um mês? Tem que gastar mais de 5 mil, 10 mil Ó, o golzinho dele é lindo, mano Lindo Olha Lá, galera Eu tinha tirado aquele Deixa eu mostrar Ah, tá lá na minha casa Vou ter que trazer Mas eu tirei Já tinha colocado isso aqui do meu amigo Renan Porque eu não tava gostando, cara Daquele Daquele surf Agora nós vamos tirar ele aqui E vamos pôr esse Aí, meus amigos, ó Volantão 4 bola Original Funcionando blusininha Já deu outra pegada no carro Até pra dirigir, ó Agradecer ao Renanzinho Que prestou o CL pra mim Que eu não tava aguentando mais ficar com Com o surf E eu falei que eu ia voltar lá Quebrar Pra quebrar o outro volante Só que o outro volante Tá lá na minha casa Então, né Vamos ter que Vou trazer amanhã aí Ou hoje Mais tarde A hora que eu for pra lá Que minha casa é bem longe agora Aqui do Morris Beleza Mas é nóis, mano Se não é inscrito Se inscreve no canal Deixa um likezinho aí Pra fortalecer nóis O comentário, beleza? É isso aí, pai Vamos arrumar no Santaneiro Eu arrumei bastante coisa nele Vou falar pra vocês Que conforme o tempo Eu não consegui gravar a correria Mas, ó Eu mandei lá Ele não funcionava vidro Olha o vidrão elétrico Agora no botãozinho, ó Cheguei lá Eu achei que não funcionava Os vidros desse carro E falei, ó Amigão Põe as duas máquinas manuals dele Não, mas por que? Esse carro tem elétrico Vamos abrir aí Que dá pra arrumar Eu falei, será? Ele falou, não Pera aí, conta aí Fiquei lá umas duas horinhas O cara arrumou pra mim O vidrão elétrico tá funcionando Aí coloquei freio de mão Que esse carro não tinha também Arrumei ele Carburador fizemos zero Então o carro já mudou bastante O volante eu tirei Coloquei um do Do ano do modelo dele mesmo E tem bastante Uh Olha lá E tem bastante coisinha quebrada De painel, ó Tá vendo? Som arrumei também Fiz voltar a funcionar O Renan arrumou O Renan arrumou pra mim O Renan que me emprestou o volante Mas já deu bem Uma melhorada do que tava E consegui alinhar o volante É nóis É nóis Aqui no mar Isso aqui, ó Vim trazer o volante do homem E o cabo E o cabo pra ele fazer uma chupeta Pra nós E daí? Só de boa não? Esse negócio da chupeta aí Eu tô embora Então Eu vim porque você falou Que ia fazer, ué Não sei que eu falou Que ia fazer a chupeta Não, você falou Vem cá, Igor Que eu vou fazer a chupeta aqui Vai fazer a chupeta, amor? Olha lá, ó Golzão do menino Vamos fazer ele ligar? Bora Tem marcha aí Aí, ó Aqui nós já botou pra funcionar Ele trocou o cabeçote sozinho Conseguiu Já era Baixa Com apoio do Santana Haha, moleque Vai lá, galera Olha os que ele falou Quer ver? Ele vai vir no pau, ó O cara Cujetão do meu lado ali Ficou acelerando Chamando o Santana Vamos ver se ele vai vir Se ele vir Nós já vamos chinchar ele Depois do pardal aqui Olha lá Ele tá vindo ali Tô vendo do retrovisor Quer ver, ó Vou jogar uma segundinha Olha, ali veio Quer ver, galera, ó Vou passar de quebrinha Um, dois, três E... Ele veio Olha lá Não teve coragem de vir com o Santana Não, não, mano Eu vou, véi Não chama Que eu gosto Quer ver? Eu queria que ele desse uma acelerada Só pra me escutar E ficar pôr mentão do Jetta Gritando, mano Ai, meu pai Vamos ver se ele vai passar aqui, ó Olha lá Ele tá vindo Agora eu vou deixar ele passar Vamos ver se ele vai vir Que pena que eu tô sozinho Pra filmar aqui, ó Olha lá Tá muito movimento Não tem coragem de vir Ah, não, pai Eu já vou, ó Não entra sem a instrução de um profissional Tá bom, tá bom Não quis vir Não quis Mas é isso aí, rapaziada Vou encerrar esse vídeo aqui por hoje, tá? Não consegui fazer a quebra do volante Porque eu tive muita coisa pra fazer Eu não consegui voltar lá O volante tava em casa Mas deixa o like pra nós Aí vocês que gostam de uns videão aí Mais raizão Demorou? É nóis Acompanha o canal aí Falou Fui Estou aqui Acompanha o canal Tchau 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 Obrigado.